No mês de abril, uma grávida escapou por pouco de uma mulher louca que queria roubar o bebê dela ainda dentro da barriga. A criminosa está presa, felizmente. A mulher chegou a cavar uma cova para a mãe grávida. Agora o bebezinho nasceu, está bem de saúde, mas a mãe ainda tem medo da agressora. O nenenzinho dorme o sossego de 26 dias de vida e boa saúde. Nem de longe lembra que passou por um drama antes mesmo de nascer. Nós mostramos aqui na Record. Uma mulher tentou matar a mãe dele, como contou o repórter Douglas Fernandes. Depois de ganhar a confiança da vítima, a mulher começou a colocar o plano em ação. Cavou uma cova no quintal de casa e marcou o encontro com a vítima com a alegação que iria levá-la para realizar um exame de ultrassom. Mas tudo não passou de uma emboscada. A suspeita começou a ameaçar a grávida com um estilete e uma faca, dizendo que iria matá-la e depois iria realizar uma cesariana improvisada para retirar o bebê. Foram horas de tensão e ameaças até que a vítima conseguiu escapar e pedir ajuda. A Angelina ainda tem as marcas da luta para escapar da mulher. Ela começou a me agredir, me morder, me bater, me xingar, falando que ia me matar, que se eu reagisse era para me soltar a faca. E na hora da briga o estilete quebrou, né? E foi na hora que Deus me deu tanta força que eu tirei essa mulher de cima de mim e ela me mordeu, mordeu aqui no meu rosto, puxou, mordeu nos meus braços, puxou. E eu pensava com a minha cabeça, né? Se ela pode arrancar o meu couro, mas essa faca eu não vou soltar. A agressora tinha até cavado uma cova na porta de casa para enterrar a mãe. Não era tão fundo, mas me cabia, né? A agressora está presa desde o dia do crime. O sargento Germano, que aparece aqui a paisana porque está de folga, estava trabalhando naquele dia. E ouviu da mulher o plano mirabolante para sequestrar a criança ainda na barriga da mãe. Estava grávida psicologicamente ou inventou uma história para talvez até segurar o ex-marido dela, né? Segurar o casamento. E até para a família dela, ela estaria grave. Ela estava com a intenção de tirar a vida da Angelina, cortar a barriga dela, retirar o neném e manter a história que ela teria inventado da gravidez dela. Ela, segundo ela, ia falar para a família que tinha ganhado o neném e ia aparecer de repente com esse neném. Quase um mês depois, Angelina ainda tem medo que a mulher volte. Eu vou até mudar daqui. Eu vou mudar. Eu estou só esperando as coisas melhorarem para mim e para mim poder sair daqui. Porque eu tenho medo dela voltar, né? Com ódio de mim, porque eu falei que não ia denunciar ela. E eu tenho medo dela voltar e querer me matar, machucar um dos meus filhos, né? Eu fico com medo. Eu vou fazer aqui. E aí